Hoje a nossa mensagem, nós vamos falar do Pão Diário 22, que fala sobre os ramos, ou melhor, sobre ramos. Meus irmãos, se tirarmos os ramos de uma árvore, eles secarão, assim somos nós. Se pararmos de orar, de orar em línguas, perdemos a conexão com o reino de Deus. Portanto, irmãos, aqueles que estão de pé, que se cuidem para que não caiam. Continue orando em línguas para sua edificação e incentive quem está próximo de você a orar também. Deus tem pressa, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ele conta com você, ele conta comigo para conseguir mais trabalhadores para a sua seara. O Senhor manda dizer a você que já conhece o caminho, ensine para os outros como chegar a ele. E hoje eu quero deixar uma palavra aqui para vocês meditarem. João, capítulo 15, versículo 1, do 1 ao 8. E a nossa oração de hoje é, ó meu Deus, como é triste ver tantos cristãos sobre a terra sem aproveitar das maravilhas do Senhor, meu Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abre os olhos do teu povo, Senhor, para que eles possam usufruir das tuas grandezas. Amém? Amém. Amém.